Uma faixa com dizer respeito puxa a greve dos servidores de São Leopoldo. No entanto, desde que o movimento foi deflagrado, esta palavra vem perdendo seu real significado. Danos ao patrimônio público, impedimento à votação de projetos importantes para a comunidade na Câmara de Vereadores, cantorias ofensivas e até mesmo ações para intimidar os servidores que estão trabalhando são alguns dos fatos registrados pela administração municipal durante os dias de paralisação. Na última sexta-feira, dia 12, para a brisa dos caminhões da Secretaria de Obras Viárias foram alvejados por foguetes e pedras, impedindo os trabalhos agendados de retirada de resíduos extra-domiciliares e patrulhamento. No mesmo dia, os servidores do centro administrativo tiveram que abandonar o prédio porque o alarme de incêndio se disparou. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros vasculharam andar por andar e nada encontraram. Ambos os fatos foram registrados na Delegacia de Polícia para ser apurada responsabilidade cível e criminal, assim como será aberta a sindicância administrativa. O direito de reivindicar é justo, mas não pode ser confundido com atos irracionais e violentos, colocando em risco a integridade das pessoas, dos bens públicos e muito menos prejudicar a população que fica desassistida em vários serviços. Esta postura acaba por tirar a legitimidade da mobilização, afirmou o prefeito de São Leopoldo, Aníbal Moacir. O prefeito reforçou ainda que a crise financeira tomou conta do país, situação que está levando municípios e estados do sul a norte a adotarem medidas rigorosas de contenção. Estamos empenhados no corte de despesas ao mesmo tempo, articulando esforços para manter os serviços básicos para a saúde. Concluiu.